Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de padre acusado de desviar dinheiro de hospital conveniado ao SUS na Paraíba. Segundo a denúncia do Ministério Público Paraibano, o padre Egídio de Carvalho Neto seria o responsável por se apropriar de dinheiro do hospital Padre Zé na condição de presidente dessa instituição filantrópica de João Pessoa. Afastado da direção do hospital, o religioso teria adquirido 29 imóveis de alto padrão em três estados e feito empréstimos para si mesmo em nome da instituição no valor de 13 milhões de reais. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do padre Egídio em primeira instância e o pedido foi indeferido. Mas o MP recorreu ao Tribunal de Justiça da Paraíba, onde o desembargador relator do caso decretou a segregação cautelar em decisão monocrática sujeita à confirmação pelo colegiado competente. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa pediu a soltura do padre ou a autorização para cumprimento de prisão domiciliar. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o relator ministro Teodoro Santos concluiu que o pedido não pode ser julgado pelo STJ, pois representaria indevida supressão de instância. Segundo o ministro, a decisão monocrática que impôs a prisão preventiva na origem ainda não foi questionada para submeter o caso a julgamento colegiado na Corte Estadual. Legenda Adriana Zanotto